Junto com o quarto seminário FITUS está sendo lançada a plataforma Elevagro. Especialistas no agro irão conduzir atividades como conteúdos interativos, dias de campo, vitrines tecnológicas, palestras presenciais e online, seminários, cursos e treinamentos. Bom, a Elevagro é um canal de conhecimentos e experiências para o agronegócio e ela é uma junção do que a gente tinha antigamente, que era o FITUS CLUB, onde nós tínhamos uma plataforma de conteúdos, onde os nossos pesquisadores colocavam materiais, dados, muitas informações que eram geradas na pesquisa. E tínhamos os cursos online que estavam hospedados na AgriSchool. Hoje, tudo isso passa a estar dentro do guarda-chuva da Elevagro. Para que públicos? Nós temos aí, o objetivo da Elevagro, como o próprio nome já diz, é elevar o agronegócio para um novo patamar. Então, nós estamos aí atingindo todos os públicos que estão nesse segmento. Pensando em público em geral, quem quiser acessar lá elevagro.com, já tem disponível alguns cursos online e também o acesso às assinaturas dessa plataforma, onde tem conteúdos sobre diversas áreas do agronegócio. Antigamente, a gente focava muito em soja na área de fitossanidade. Hoje, a Elevagro tem uma diversidade maior de culturas e de áreas, inclusive conteúdos de gestão que a gente não tinha antes no Fit's Club. Então, o público em geral, quem quiser, já consegue acessar a elevagro.com, acessando assinatura de conteúdos e cursos. Pensando em empresas, a gente tem como base avaliar quais são as dores desse público a ser treinado, capacitado, enfim. E com base nessas dores, propor as soluções que a Elevagro entrega. O que a gente pode citar de conteúdos? Pragas, doenças, culturas, enfim. Mais especificamente, para a gente mastigar, o que tem, né? A gente tem conteúdos de pragas, doenças, todas as áreas da fitossanidade e um pouquinho de nutrição. E também estamos evoluindo para conteúdos de gestão. Então, gestão financeira, gestão comercial. A Elevagro vai abranger tudo isso. Culturas, algodão, café, HF, que a gente não tinha hospedado antigamente no Fit's Club, também estará hoje na Elevagro. A Elevagro vai abranger tudo isso.